Atenção, Creuzebeck! Creuzebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria. Talvez seja putaria, mas eu não ia falar isso no vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Ale e vim aqui muito feliz pra falar sobre Mamonas Assassinas, talvez mais porque eu gosto de Mamonas Assassinas do que pelo filme que eu vi. Mamonas Assassinas, o filme, chega nos cinemas dia 28 de dezembro, mas a gente já teve a oportunidade de assistir lá na CCXP e eu fui muito feliz porque o painel do filme foi lindo e foi emocionante. Os atores que fazem Mamonas Assassinas no filme entraram cantando ao vivo, tinha banda, tinha uma galera vestida com as roupas que os Mamonas assistiam, a irmã do Dinho tava lá, então se criou uma atmosfera muito emotiva pra assistir o filme. Emoção essa que também tá no filme. O longa que vai acompanhar a carreira deles desde ali da época do Utopia até aqueles oito meses gloriosos e meteóricos que o grupo teve até o fatídico acidente deles em 1996. Assim, não foi só o painel que é emotivo, o filme a toda hora tenta apelar pra esse lado emocional, porque ele vai te pegar na nostalgia, ele tá mostrando as músicas, ele mostra trechos dos shows, mas não dos shows originais, sim dos personagens fazendo os shows. Então é aquela coisa, ele tá aqui compondo a música e vem trechos do show. Eles tão negociando com um empresário e daqui a pouco eles vão mostrar alguma música no estúdio e vem um trecho do show. Eles tentam trazer essa emoção a todo momento, principalmente por causa dessa história dos Mamonas que é tão incrível. Eles repetem a todo momento que o impossível não existe, você tem que correr atrás dos seus sonhos, é aquele filme que quer fazer você se sentir melhor a todo tempo, desde o momento que ele pega na emoção, que ele pega na nostalgia e que ele pega nessas frases de efeito. Em certo ponto funciona, não sei se era muito pela atmosfera que eu estava, mas realmente ele consegue te catar nessa emoção. Infelizmente a execução do filme não segue essa emoção que o filme tenta mostrar. Ele é bem picotado, a edição dele é um pouco complicada, parece que sempre tinha alguém contando uma história. Tu lembra quando o Dinho tava jogando bola e machucou o Sérgio? E aí eles gravam essa cena. Tu lembra quando os caras eram entregador de motoboy? E aí eles pegam isso, gravam essa cena e colam no filme. Nesse meio eles colocam a banda tocando alguma música. Sempre em flashes muito rápidos. Então tu não tem nenhum número inteiro dos Mamonas praticamente. Tu não consegue seguir essa linha, sabe? De quando eles tocavam no Utopia, do Dinho entrando na banda, deles fazendo os primeiros shows, de como era a recepção com o público principalmente, dos programas de televisão. Eles até fazem uma ceninha muito pequena de um canal de TV que tava trazendo Mamonas todo domingo e o outro canal que tava preocupado que tava perdendo a audiência porque os Mamonas tavam naquele outro canal. Esse tipo de coisa o filme não acaba trazendo dentro de um fio lógico desses oito meses, sabe? Essa... Por mais que ele siga uma cronologia, é sempre... Tu tá vendo uma cena deles compondo as músicas, porque eles precisavam de músicas mais reverentes, e no corte aparece um pedaço do show que já é lá na frente de quando eles já estavam fazendo sucesso. Então essa montagem a todo tempo ela é muito estranha e ela quebra muito esse sentimento de emoção que o filme tava construindo. Nas atuações eu acho que eles vão mais ou menos. O Rui Brizac que faz o Dinho é realmente muito parecido com o Dinho. O Dinho já era um cara extremamente caricato e tu interpretar isso é muito difícil sem que tu fique mais caricato ainda parecendo uma cópia barata e eu acho que o Rui consegue fazer isso muito bem no filme. O Beto e Noto é sobrinho do Bento e Noto e parece que eles têm o mesmo jeitão. Ele é realmente aquele personagem mais quieto que tá sempre ali no canto dele, tem algumas tiradas que são bem colocadas no filme e tá muito bem. O Renner Freitas faz o Sérgio Reoli que traz essa parte mais séria da banda é através dele em alguns momentos que a gente vê que realmente eles eram uma banda séria. Eles sabiam que aquilo era um trabalho e que eles tinham que lutar muito por aquilo. Já o Samuel que faz o irmão dele eu não gostei muito da atuação. Esse sim parece caricato demais. O Samuel tinha aquelas caras e bocas, aquele olho arregalado e a todo tempo ele tá tentando fazer isso mesmo nos momentos em que talvez não caiba. Os dois são os que têm o drama mais forte ali na relação dos irmãos e com uma das meninas lá da época. Isso acaba funcionando um pouco, mas na atuação realmente o ator não me convenceu muito. Já o Robson Lima, ele tá... Sabe aquele cara no jogo de futebol que tá no meio tocando a bola pra um lado ou pro outro? Ele faz o papel básico dele de fazer o jogo andar. A forma como o filme mostra eles criando as músicas é bem engraçadinha, mas parece chapa branca demais. Parece que foi muito fácil. Eles tão caminhando na rua e eles começam a se olhar e trocar reflões da música. Parece que foi muito fácil criar essas músicas. E sei lá até que ponto tudo isso foi tão fácil assim. A gente sabe que foi rápido, a gente sabe que o sucesso foi meteórico. Mas, sabe, o filme parece que não quer perder muito tempo nisso e acaba não contando muito bem essas histórias. E isso se repete pra várias músicas. Parece que o filme tá correndo pra chegar em algum lugar e o filme não precisava ter essa pressa. A gente tá num ano que a gente teve várias cinebiografias, vamos dizer assim, de algum dos fenômenos da cultura pop brasileira. Vou citar aqui os dois mais recentes que a gente viu, ou pelo menos os dois que ficaram mais na memória, que é Mussum e Claudinho e Buchecha. Mussum é um dos grandes filmes do cinema nacional do ano. E Claudinho e Buchecha, por mais que também seja bem bonzinho e tudo acaba parecendo muito mais fácil do que deve ter sido, é um filme que tem uma dinâmica muito mais gostosa de assistir. Acho que essa parte da montagem fez com que Claudinho e Buchecha funcionassem melhor, tanto na parte do drama, quanto na parte dessa cronologia da trajetória deles, do que Mamonas Assassinas fez. Mamonas Assassinas estreia dia 28 de dezembro nos cinemas. Eu espero que todos vocês assistam Mamonas Assassinas no cinema, porque, assim, quem viveu a época dos Mamonas Assassinas com certeza vai se emocionar, porque é difícil não se emocionar com uma história tão incrível e tão difícil de acreditar como foi a história dos garotos de Guarulhos. Depois de assistir o filme, voltem aqui para comentar comigo, comentem nas redes sociais, vamos lá trocar uma ideia, a gente se vê numa próxima, tchau, tchau.